Um posto localizado no Rua de Ramos, próximo à igreja do bairro, faliu. Além de não ter o combustível para reabastecimento dos motoristas, o posto pode gerar riscos ao meio ambiente e também riscos mais perigosos ainda para os moradores da região. A reportagem é do Renan Bandeira. O dono do posto de combustíveis localizado na esquina da Rua Fonsina, com a Avenida Senador Vergueiro, no Rua de Ramos, pediu falência do estabelecimento. Mesmo bem localizado, o posto de Bandeira Petrobras não resistiu ao desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros em maio. O posto que já teve 18 funcionários atualmente conta com apenas três que tomam conta do espaço, que também abrigam um lava-rápido, um estacionamento e uma loja de conveniência. Eles não recebem salário, mas dividem os ganhos que o empreendimento ainda oferece. O problema em questão não está apenas para os funcionários que sofrem com baixo movimento no comércio ou para os consumidores que não conseguem abastecer o local. O meio ambiente também sai prejudicado. Isso porque os tanques do posto de gasolina precisam de um controle periódico para evitar que haja algum tipo de vazamento. O tanque pode criar fissuras, rachaduras e tudo isso vai para o solo, degradando o meio ambiente. Há ainda a possibilidade de ocorrer o vazamento do combustível. E dessa forma, o contato dessa substância com o solo faz com que a evaporação do conteúdo possa acarretar em uma explosão. Segundo os responsáveis do local, a previsão para o posto voltar à ativa é para o final deste ano ou início de 2019.